A privatização da rodoviária do plano piloto está na pauta da Câmara Legislativa. Na verdade, foi com 16 votos favoráveis, foi aprovada na sessão de ontem a última autorização que faltava para dar sequência ao projeto de concessão. Vamos acompanhar. O projeto de privatização foi aprovado em uma sessão tumultuada aqui na Câmara Legislativa. O texto concede à rodoviária a iniciativa privada para os próximos 20 anos. Quem passa pela rodoviária do plano piloto sabe que os problemas aqui se arrastam há anos. Esta escada rolante, que não funciona, é um exemplo dos problemas que quem precisa utilizar a rodoviária enfrenta todos os dias. Eu sou contra a privatização devido aos encargos que ela vai gerar. Na realidade, o cidadão vai pagar por algo que é de direito dele. Privatização, a gente não está tendo bons exemplos, né? Mas da maneira que está hoje, a gente vê que talvez seja uma saída. Essa situação aí, o senhor tentar descer e a escada não está funcionando, hein? É muito difícil. Toda vez que eu venho aqui é desse jeito. Dá muito trabalho para a gente. Se procurar o elevador também não está funcionando? Às vezes funciona, outras vezes não. Tem que arrumar, tem que melhorar mais. O texto aprovado permite que a empresa que vencer a licitação vai poder explorar todo o complexo aqui da rodoviária. Além dos pontos comerciais, todos os estacionamentos e os painéis de publicidade. A empresa vencedora deverá pagar ao governo do Distrito Federal no mínimo 4,3%, o que deve gerar uma receita anual de quase 1 milhão e 800 mil reais. A concessão aprovada é de 20 anos. Agora o próximo passo será a nomeação da comissão de licitação que vai definir prazos, critérios e conduzir o processo. Nós vamos seguir acompanhando todos os detalhes porque é um projeto importante para Brasília e também polêmico, né? Então vamos ver aí todas as cenas dos próximos capítulos. Próximo 1